Atenção, temos aqui a dança de espada das lajes da Sociedade Recreio Legense. Tenho como tema o som do coração, número de elementos 48, música das modas José Eveline Borges, música da marcha Durval de Festas, letra do assunto Hélio Costa, letra das cantigas de saudação e despedida Paulo Cordenis, confecção do guarda-roupa, exílio da Colete e Aida Aguiar, ensinadora Judico Parreira e tem duração de 50 minutos. Uma salva de palmas para eles. Muito boa noite. É com grande alegria que nós hoje estamos cá. Desejo a todos vós, em nome deste grupo de 48 pessoas, muita paz e muita saúde, não só nestes dias de Carnaval, mas ao longo da vossa vida. Nós não vamos começar esta dança sem antes apresentar e agradecer algumas pessoas que estão nesta salva. Primeiramente, o músico que está a residir na vossa freguesia e que foi uma mais-valia à nossa dança. O nosso músico de sopro, Sr. Miguel Garcia. Muito obrigado a eles. Seguidamente, uma pessoa que provavelmente não está aqui nesta sala, mas também é da vossa freguesia, o Sr. José Abelino Simões, que há três anos, três séries de dança de espada, que acreditou no nosso projeto e nesta vontade de querer espalhar as danças de espada e construiu a música da salvação, a música do assunto e da despedida. A ele, o nosso sincero e obrigado. Muito obrigado. Diante de vós, tanto da minha parte como da parte dos dançarinhos, está um guarda-roupa, confeccionado, como já foi dito pela apresentação pela Sra. Aida e pela Sra. Isilda, mas também com as mãos de fada. Está aqui entre vós, quatro senhoras, ou mais, mas quatro senhoras pelo que eu vi e pelo que eu chateei, que foram responsáveis pelo bordado e o abertantamento das nossas roupas. À cooperativa de bordados do Cabo da Praia, o nosso sincero obrigado. E, finalmente, agradecer a uma loja, nomeadamente através das suas entidades, o Sr. Roberto e a Sra. Cultilde, que foram incansáveis neste trabalho, que começou há mais de quatro meses, que eu já o jando a chatear, que esta dança já o jando a chatear, para que hoje estivéssemos aqui o melhor que pudéssemos para honrar as danças de carnaval, nomeadamente as danças de espada. A eles, muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau. Abrir a alma a cantar Para vos cumprimentar É hoje com toda a certeza Abrir a porta a sorrir E convidar-vos a vir Comer conosco à mesa Está-se erguida de partina E no ao povo e à ilha A minha sapata de encanto Charamba a nossa maneira Viva o povo da terceira Padre, Filho, Espírito Santo Temos vivo amigos meus A plantar-se o coração Parece que estou nos céus E que vocês também estão Prendo os olhos meus teus E fico em contemplação Sem saber se vejo a Deus Não sei se peco ou se não Somos brancos desta terra Que entre o mar e a serra Assentaram na reiás Convivemos como nós Em terreiros e salões Somos reis de canapás Num arco heres de afetos Somos filhos, somos netos De gente da mesma sorte Terra de serra erguida De chegada e de partida Mais bravos até a morte Somos carpa de esperança Deus faz amor e alegria Numa luta que não cansa Pelo dia ao que nos guia Onda brava que amansa Noite que se torna o dia Bravos somos nesta dança Para a vossa companhia Carnaval é chamarita É uma peça bonita Dançada na ponta do pé É terço que a gente reza Por alma de quem se preza Nossa profissão de fé É abraço de amizade É aperto de saudade Com gosto de água adente É peça que contagia Moda que o povo assomia E só sabe quem a sente Carnaval das nostalgias Carnaval das nostalgias Despedida que se fez Às encerras noites frias Até o ar que foi de vez Mas também são alegria Bantiladas com vocês Porque a vida são dois dias E o Carnaval são três A lava negra no manto E os olhos pretos de pranto Brancaiam no Carnaval São filhos e anistose E os amacaios salvou-se E a Lira vive a final Chegou num carro do bolo Traz com ela o povo todo E hortências de fantasia Para o tapete do chão Onde passa a procissão Com roqueiras de alegria Estala um foguete no ar Há um fernese em geral É uma dança a chegar Animar-se o pessoal O teatro popular Vai subir o pedestal Almança em este lugar Viva o nosso Carnaval Nem sempre a vida de dor Tristeza ou desilusão Também é feita de amor E ao som do coração Nem só doenças e morte Alegria e sorte Vem estar com a gente Por vezes a vida Põe a música O ano passado ao presente Desculpe 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 intercomper Mas tenho de lhe dizer Que o senhor é um mestre no violão Confesso que adorei-te E jamais esquecerei A sua sublima atuação Fico-lhe imensamente obrigado E mesmo muito honrado Pelo seu elogio tão cortês E se me permitam-se a dia agora Retribuo os mesmos Elegios à senhora Pela sublima atuação que fez Eu sou a Isabel E eu chamo-me Miguel Amo a música com todo o meu querer Eu também me sinto assim A música é tudo para mim Sem ela não sei viver A música para mim É um arco-íris de vivacidade É como uma fonte de fé Onde eu encontro toda a minha felicidade A música é o pilar Que sustenta toda a minha respiração Para mim a música representa O som do coração Desculpe a minha franqueza Mas muito feliz deve ser o pilar Que sustenta o brilho da beleza Que dança no palco do seu olhar Obrigada Fico sem saber como responder A tanta simpatia Gostaria de um convite-lhe fazer Será que me dá a honra De ir comigo ver Um concerto que vai haver Esta noite no teatro de Dona Maria Eu não me posso demorar É que o meu pai fica preocupado Mas mesmo assim Vou aceitar o seu convite tão honrado Sempre que vem este orfanato Sai daqui como vida Estas crianças são o retrato De mais uma das injustiças da vida Maria da Esperança Leal Vem Maria Vamos conversar Olha Eu sou assistente social E estou aqui para te ajudar Tu não gostavas de ser adotada Por um casal que te desse carinho Amor Olá Eu não quero ser adotada Tenho uma família E sei que eu vou encontrar Sabes que existem imensos casais por aí Que te podem oferecer Um mundo de alegrias Maria Há quanto tempo estás aqui? Há onze anos e dezesseis dias Ouve Eu não te quero desanimar Nem se derrar os teus ideais Mas diz-me O que te leva a pensar Que podes encontrar os teus pais O som O som do cair da sua caneta O som de um balonço O som das asas de uma borboleta Eu vivo todos os sons que eu uso Maria Eu acho que devias aceitar A possibilidade de me seres adotada um dia O som O som do seu falar O som de um cavalo a galopar Todos os sons são uma mudo dia Maria Pensa bem Antes de tomares uma decisão Se fosses adotada Seria o melhor para ti Eu agradeço a sua atenção Mas não quer sair daqui Eu não sei E até tenho medo de saber Mas o que andaste tu a fazer Para chegares a casa a nascer o dia Só te quero dizer hoje Depois de tudo o que eu tenho feito por ti Eu acho que não me sia Pai Não é nada do que estás a pensar Eu não fiz nada de mal Só espero que não andes a arranjar Algo que venha a arruinar É a tua carreira musical Porque eu passei uma vida a trabalhar Uma vida de sacrifícios todos os dias Para que através da música Pudesses alcançar A carreira que tanto sonhavas e querias Tens de te concentrar A partir de agora No conceito que tens já amanhã em Veneza Vamos pescar a bagagem E vamos embora Porque daqui a uma hora O avião sai de ser fecha Isabel Isabel E uma paixão na florim Lutou uma linda flor Mas alguém tem tempo de ir Um professor desse amor A Isabel vai viajar É lindo É lindo de uma escudada harmonia O vento O som do vento ao passar Que maravilhosa sinfonia Os pássaros Os pássaros com seus cantares Sinto a música bem presente Eu Eu ouço música em todos os lugares E os meus pais também a devem ouvir certamente Por isso Tenho de aprender a tocá-la Fazer da música a minha fala Se Deus me ajudar Talvez os meus pais um dia Através da melodia Acabem por me encontrar Tenho de seguir de imediato Esta minha ansiedade Para isso Tenho de fugir deste orfanato Lutar pela minha felicidade A vida Por vezes é amarga como o fel Nunca mais vi o Miguel Sinto-me imensa saudade O destino que nos juntou Foi o mesmo que nos separou Após uma noite de felicidade Foi a noite mais linda da minha vida Foi a noite Em que o amor desabruxou Mas nem tivemos direito a uma despedida Foi como quem sonhou E acordou Testa-me um imenso amor Embrulhado em mil magias E no meu ventre uma flor Que irá iluminar todos os meus dias Às vezes sinto-me revoltado Que por uma aventura banal A minha filha tenha arruinado A sua carreira musical Pai, será este o meu destino? Cala-te Mas qual destino? Achas que o destino foi culpado De te teres envolvido com um critinto Que te deixou neste estado? Tu que tantas plateias levantaste Para aplaudir as tuas atuações Olha para ti Vê no que transformaste Até o nome da família manchaste Com as tuas decisões Pai, se eu o fiz foi por amor Porque és assim tão cruel Para mim já me basta a dor e as saudades do Miguel Espero que voltes aos palcos sem demora Para ao menos o nome da família salvar Pensando bem O melhor que fazias agora Era resolver abortar Abortar? Pai, não acredito no que estás a dizer Não, isto não pode ser verdade Aconteça o que acontecer A minha filha vai nascer Mesmo contra a tua vontade Eu prefiro ver-te morta Do que ver um neto à minha porta Que nem o pai sabe quem é Pai Pai Eu sinto-me tão mal Por favor Leva-me ao hospital Sinto que vou perder o bebê No sofrimento sem par Isabel enfrentador Assim tentando salvar O fruto do seu amor Maria com o seu dom Vai seguindo o som Com amor profundo E conforme vai crescendo Aos poucos vai vendo as maldades do mundo Os teus pais estão ricos Certamente Não achas que me deixes dinheiro a mais? Não E eu infelizmente Nem conheço os meus pais Então Estamos iguais Eu também não tenho pais Nem vida Nem destino Mas com a ajuda de Deus Eu vou encontrar os meus Ensina-me a tocar violino Ensina-me, claro que sim Toma, pode experimentar Eu sinto a música dentro de mim Por isso gostava-te a saber tocar Ai, que a dona Inês vem a chegar Eu não posso emprestar-me de mim ainda Não, não Deixa a miúda tocar Eu até estou a gostar dos dotes artísticos que ela tem O meu nome é Maria Saber tocar um dia é o que desejo mais Porque não paro de sonhar Que através da música vou encontrar um dia os meus pais Com o que então? És uma menina a vão de nada? Olha, se ficares comigo Não te faltará nada E ajudo-te a concretizar os teus ideais Eu dou-te comida Ensino-te a tocar E ainda te posso ajudar a encontrar os teus pais Foi Deus que me trouxe até sim Aceito com o meu agradecimento profundo Vou fazer de ti a melhor violonista do mundo Foi só este o dinheiro que juntaste? Veio que nos eram Não podes querer Por acaso já pensaste no que te vai acontecer? Tu ontem já não juntaste E hoje voltas a não comer? Então amigo Miguel Oh homem Liberte-te deste sofrimento Sabes como eu É Isabel que não me sai de pensamento Onze anos já se passaram É que os nossos olhos se cruzaram Naquela noite de felicidade Uma noite Em que o amor nos sorriu Para depois me remeter ao vazio E às torturas da saudade Eu compreendo o que estás a passar Mas tens de voltar a tocar E subir aos palcos novamente Talvez tenhas razão Tenha que dizer ao meu coração Que só nos resta seguir em frente Sinto que o meu fim está a chegar Isabel 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 vem cá filha querida Sim pai O que está a passar? Fida É morta anda-me a rondar Persinto que estou de partida Mas eu não posso caminhar Sem primeiro te confessar A maior atrocidade que fiz na vida Tenha calma pai Isto pode ser uma simples harmonia E também alguma ansiedade Isabel Tu lembras-te do dia Em que eu te levei à maternidade? Sim lembro À maternidade de São José Mas o que foi que aconteceu? Tu não perdeste o Babé O Babé superviveu O quê? O pai está a querer dizer então que Sim Isabel É isso mesmo que estás a pensar Neste documento está a direção Do orfanato onde a podes encontrar Pai Por que fazes onze anos para me contar? Como foste capaz de tanto mal? Nem Deus me vai perdoar Mas eu só pensei E só vou guardar a tua carreira musical Agora antes de morrer Dava a vida que me resta para ver A minha neta que mal conhece Mas depois dos atos meus Tenho a que pedir a Deus Que me conceda o perdão Que não merece Depois de Isabel ouvir O seu pai em confissão Ela agora vai seguir O som do seu coração E que ela diz que vai voltar De novo a tocar Cheio de confiança Por outro lado a Maria Faz da melodia a sua esperança Aquela miúda vai ser Uma mina de dinheiro certamente Com os doutros musicais que ela tem Tenho a que lhe mudar o nome Imediatamente antes que seja reconhecida Para alguém Maria Presta bem atenção Dora Vanto o teu nome passa a ser Conceição É o nome assim como as categoria Mas isto é mesmo de ser Para a vontade de lhe dizer Gosto que me chamem Maria É Conceição e não há mais o que falar Esqueço o teu nome verdadeiro E agora trata de ir-te trabalhar É que já sabes Só tens direito a jantar Se conseguires muito dinheiro E tu Se não deres mais rendimento Ficas a saber a partir-te agora Tire-te o instrumento E põe-te a minha casa para fora Desculpe Procuro uma menina chamada Maria Que fugiu do orfanato Mais ou menos há um mês Esta que está nesta fotografia Por acaso já a viu alguma vez Não Nunca a vi Não a conheço Como tal não lhe posso ajudar Agora se me dá licença Tem de ir ali E tem os assuntos a tratar Valeu a pena vir aqui aos serviços sociais A vida voltou-me a sorrir A minha esperança cada vez mais Agora não vou descansar Enquanto não encontrar a filha do meu coração Vou voltar a tocar de novo Fazer concertos para muito povo Pode estar aí a solução Sinto que estou sendo enganada Pela Dona Inês Com seus modos desligares Mas continuo esperançada Que a música seja a única estrada Que me vá levar aos meus pais Estou encantada com a tua atuação Como te chamas, minha querida? Maria Desculpe, Maria não O meu nome é Conceição Estava um pouco distraída Eu chamo Olga Cabral Sou diretora de uma academia musical E olhando a tua mestria Se quiser desenvolver o teu talento A partir deste momento És bem-vinda à minha academia Só não aceito o convite que me fez Porque Porque a Dona Inês Certamente não ia gostar Neste caso Ficas com o meu cartão Se um dia mudares de alquimial Já sabes onde procurar Olá Muitos parabéns Para a idade que tens Tocas violino muito bem A música é uma limita Mas o senhor traz um instrumento Deves saber tocar também Sim Durante muitos anos o atuei Com entusiasmo e dedicação Mas desde uma noite em que encontrei A dona do meu coração Nem mais uma nota toquei Apenas me dediquei A saudade E à solidão O senhor quer dizer então Que com a música foi uma namorada? Não Claro que não Sabes São coisas de coração De uma pessoa apaixonada Mas agora Vou voltar a tocar Porque tens estado a pensar Se foi com a música que a conheci O destino Vai me ajudar E talvez a música me leve a encontrar A mulher que eu nunca esqueci Tens uma focação em finger Vais ser uma violinista afamada O que não percebi ainda É o que leva uma menina tão linda A tocar assim a troco de quase nada O senhor diz que vai voltar a tocar Na esperança de reencontrar A mulher que ama Que quer bem E eu continuo a sonhar Que através da música vou encontrar O meu pai e a minha mãe Miguel encontra Maria Ele descobriu o sonho seu É reencontrar um dia Um amor que conheceu E Maria com seus ar Sonha ver os pais Pede a Deus a sorte E assim com emoção O som do coração Cada vez é mais forte Miguel Miguel A que você teve esta ansiedade? Já descobriu-me Que podes encontrar a Isabel O quê? Sim Estás mesmo a falar a verdade? Sim, é Podes acreditar Diz-me Diz-me de pressa Onde eu posso encontrar Não me mates de ansiedade Com tanta espera Estava há pouco A televisão anunciar Ele no próximo fim de semana Vai afobar No grande concerto da primavera Isso quer dizer então Que ela voltou a esta cidade? Romeu Eu nunca sabrei Como te agradecer também A felicidade Mas só hoje O dinheiro que juntaste? Mas com que tal Te atreves? Isto assim não pode continuar? Como isto nem consegues pagar A precaria Daí água que bebes A concerto A que passes a tocar De forma a que ganhes mais algum Porque eu não estou Para sustentar As filhas abandonadas De cada um E já agora Vou-te avisar Se queres que as coisas Te corram bem Nunca tentes revelar O teu verdadeiro nome a ninguém De nada Já não consigo mais Suponar este tratamento Que me dá Vou-me a tentar encontrar A senhora que me deu este cartão Tenho de lhe confessar Que quando no orfanato Entrei Senti o meu peito Apetar de uma forma Que nem sei Senti uma estranha agonia E ao mesmo tempo Uma doce sensação De que naquele orfanato Existia Uma parte do meu coração Desde que sei da sua existência Tenho-a procurado Por todo o lado Mas a minha persistência Em nada tem resultado Eu também a tenho andado a procurar E tenho fé Que a vamos encontrar Num momento mais inesperado A última vez que com ela falei A conclusão que cheguei A que ela tem a música no coração Qual que é o som que ela ouvia Para ela era uma bom dia A música sem dúvida Da sua paixão Sinto uma angústia Transformada em dor Não vejo a hora de abraçar Com a ajuda do nosso senhor Tenho a certeza Que essa hora vai chegar Preciso da sua proteção Por isso vim até cá Já não aguento a escravidão Que aquela senhora me dá Eu sei o quanto estavas a sofrer Mas prometo que te vou proteger Daquela mulher que é uma fera Olha Eu estou aqui a pensar Tu no próximo fim de semana Vais tocar No grande concerto da primavera Eu adorava Mas não posso sentar Este concerto é só para músicos profissionais? É o concerto ideal Para a menina mostrar Os seus excelentes dotes musicais Nem imagina a diga-se Nesta hora Para a sombra da divina providência Sendo assim Vou ensinar sem demora Não quero avergonhar a senhora Para onde está a importante assistência A música é por magia Na noçura de um ensaio Abre o caminho a Maria Que a leva ao seu desejo A música é uma luz O som que conduz A humanidade É uma renovação Que enche o coração De paz e felicidade Parabéns pelo seu regresso E pelo maravilhoso sucesso Que teve a sua atuação Obrigada Foram onze anos sem tocar Mas estou feliz Por faltar a sentir a música no coração A senhora não vai ficar até ao fim Eu gostava de ficar Mas vai ser melhor para mim Ir agora descansar Desculpe-te estar a perguntar A minha única intenção É que talvez gostasse de apreciar Uma nova regulação Que vou agora apresentar Tenho a certeza De que iria gostar Mas infelizmente Vai ter de ficar Para outra ocasião Minhas senhoras E meus senhores Caríssimos espectadores É com orgulho Que vos apresente A menina Conceição Uma nova regulação Que nos vai brindar Com o seu talento E a senhora Que você vai dar E a senhora Que você vai dar E a senhora Que você vai dar Mas mesmo tu, Miguel, louvado seja o divino. Oh, minha esquecível, Isabel, apenas vai ser o destino. Em onze anos, pouco ou nada mudaste. Como o amor é lindo mesmo quando sofremos. Esta música não é a música que tocares pela noite a que nos conhecês. Maria! Maria, filha! Estou a minha mãe? Mãe! Oh, meu Deus! Obrigada por me concederes tamanha felicidade. Como a doçura desta braça sabe tão bem. Isabel, diz-me por favor. Se quer dizer que eu sou então? Sim, Miguel. Tu és o pai desta flor. Fruito da noite em que o nosso amor dançou ao sol do coração. Aplausos. 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 Na alma a sangrar, que o tempo ao passar Só mais tarde será a vida É mesmo assim, é princípio e fim Que o tempo separa Uma água lenta na rimeira Ou gente sem pressa no passo Viemos da mesma maneira Dar-vos um abraço Vamos partir a sorrir Tal e qual como chegamos Não nos vamos despedir Logo já nos encontramos Enquanto a gente sorrir Junto ao topo que tomamos Então iremos sentir Que hoje fomos, mas ficamos O carnaval bombeira a terceira Como um fluente que está lá no ar O povo todo põe a façadeira Que o seu teatro está quase a chegar Para as rainhas, tiranos e santos Verão os amores, os filhos e os pais Há gargalhadas, sorrisos e prantos Há despedidas, choradas e um cais E no final os aplausos são tantos Que nós ficamos sem que partilhar A dança A dança na sua passagem Faz uma homenagem ao povo presente Monetas Artistas, atores e quem faz senhores As trajes da gente E ainda A quem afinal faz um carnaval Para todos de frente É gente como todos nós Que tanto deu sempre o digno nada E se entregou toda a voz Nas danças de espada Trágil, elegante e bonito Presente sem graça, sem fim A espada, a voz, o apito O mestre é mesmo assim Que ninguém lembra mal Este revivir de herança Viva este carnaval Viva os mestres das danças O carnaval bombeira terceira Como um foguete que está lá no ar O povo todo põe a passadeira E o seu teatro está quase a chegar Trazem rainhas, tiranos e santos Que dão os amores, os finos e os pais Há gargalhadas, furiosos e prantos Há despedidas, choradas locais E no final, os aplausos são tantos Que nós ficamos sempre em partilais Teatro Que enche salões Junta multidões É o que nós temos No mundo Não há quem o faça Tão rico e com graça Como nós fazemos Produto Que a idade não vence É bem terceirense Por isso o trazemos É o carnaval da terceira Que envolve a ilha em doçura Ele mentou de primeira Ele mentou de primeira Na nossa cultura Foi tudo de forma serena Para todos se divertirem Entram centenas em cena Para mirar-se assistirem Este nosso carnaval Não se faz no outro lugar Não se faz no outro lugar É o maior festival De teatro popular O carnaval Bombeira terceira Como um foguete que está lá no ar O povo todo Folha façadeira Que o seu teatro está quase a chegar Trazem rainhas Tira-nos e santos Ter os amores Os filhos e os pais Há ganhadas Subisos e prantos Há despedidas Jogadas locais E no final Os aplausos são tantos Que nós ficamos Sem cantar de lá A gente Por muito grande É ao ramo grande Que há de chegar Nas lajes Foi onde nascemos E é lá que temos Família e lar Salveiro De nossa comida Chegada e partida E festas sem par Toradas Vão dos posições Antigas danças O império Uma igreja E dois salões E um cemitério Com filhos e dos corões Como o pai E no avançar Revivem-se tradições Vai-se renovando a esperança Enchem-se nos corações De alegria e confiança E nos poucos tradições O mundo é uma criança O carnaval Com feira terceira Como um foguete Que está lá no ar O povo todo Põe a passadeira E hoje o teatro Está quase a chegar Trazem rainhas Piranos e santos E hoje amores Os filhos e os pais Há cancadas Subiços e prontos Há despedidas Choradas locais E no final Os aplausos São tantos Que nós ficamos Sem quebrante Mas A nossa Sociedade Venda É uma centena Que nunca perdemos Foi nela O nosso recreio Dela também veio Muito o que sabemos Teatro Notas de solfejo E este desejo De dar do que temos Por isso Por isso A recreio A agência A casa Que nos deu Parida Damos Do nosso Pertence Retalhos De vida Damos A nossa Alegria E o Fulgor Que há em nós Como já Deram Um dia Os nossos Pais E avós E se passarem por lá Digam qualquer coisa A gente Que o nosso peito Estará Aberto À vossa frente O carnaval Bombeira Deseira Como um foguete Que está lá no ar O povo todo Foi a passadeira E o seu teatro Está quase a chegar Trazem linhas Tirados E santos Heróis Amores Os filhos E os pais Há gancalhadas Suriços E prantos Há despedidas Choradas No cais E no final Os aplausos São tantos Que nós Ficamos Sem ter Pante Mais Tchau Tchau Aplausos 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 Dá-nos a nossa alegria E o fogo que há em nós Como já deram um dia Os nossos pais e avós E se passarem por lá Digam qualquer coisa, gente Que o nosso peito estará Aperto à vossa frente O cana-mal, o beira terceira Como um foguete que está lá no ar O povo todo põe a passadeira Que o seu teatro está quase a chegar Nas reinhinhas, tiranos e santos Verão os amores, os filhos e os pais Há garradas, sorrisos e prancos Há despedidas, chorava no cais E no final os apóstolos são tantos Que nós ficamos sem que partir mais Aplausos 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 Música 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 Música